8 mil litros 867 litros O tanque de combustível 867 litros Parabéns a todos os pilotos aí Asas giratórias É a L-Bras que fabrica helicóptero No Brasil todo, lá em Minas Gerais L-Bras Senhor, vós que fosse sábado a criar os índios e os mares Parecia ter esquecido nosso então Vós que desce a alma a terra para dela tudo irá Não nos desce a mesma sorte Porém hoje, ó Deus, vejo com generoso força A nós, guerreiros de caratinga Desce na resistência ao sol A sapienza para a natureza toda aproveitar A força de vontade para continuar a atar E antes de me julgar a barra é claro Obrigado Senhor Deus Porque a criação bem Então ser humano comum não pode sobreviver Pois só as perseveranças Forte Deus Pita que consegue lutar Brasil, sertão, caratinga